Bande FM Zé Felipe Malvada aqui no Tamo Junto. E tamo junto já agora com a fofoca pra falar de dança dos famosos. É, a gente vai falar da dança dos famosos que... Vai começar, né? Logo, logo. É no Caldeirão do Hulk. No Domingão. No Domingão da Globo. No Domingão da Globo, gente. Como que é o nome? O Domingo virou o sábado lá na Globo, desculpa. É Domingão com o Hulk agora, né? Agora é Domingão com o Hulk? É. Aí a dança dos famosos é no Hulk e a dança das feras é no Faustão. Essa fera aí, bicho. Aí o que acontece? A band, bicho. Já saiu a lista com os participantes. Porque eu acho que é um dos momentos mais esperados, assim, dos programas. O pessoal gosta, né? De curtir, de acompanhar tudo. Aí chamaram atenção, né? Alguns nomes. Tem o Sérgio Menezes, que eu não sei quem é, tá? É um ator. Tem a Zé Polé. Olha a lista lá, ó. Tem uma lista bacana. Pode deixar essa lista aí que eu vou falando o nome. A galera que tá no YouTube aí tá... É, ó. Tem a José Polé, o Sérgio Menezes, a Zezé Polessa. Vai escutando. Xande de Pilares. Nossa, ele deve dançar muito bem. Pois é. Douglas Silva. É o Douglas Silva, gente? Não, né? É um ator também, é outro, né? Eu já achei que era o... Com o DG do Big Brother. Eu já achei que era o DG. Já falei, nossa, como assim, gente? Ó. Vai ensaiar ela. Douglas Souza. Douglas Souza, desculpa. O Vitão. Nossa, o Vitão, ó, ele tem chance de ir pra final, hein? Porque o Vitão, ele tem um remelexo ali. Tem o Borogodó. Será? Depois daquele clipe com a Luísa Souza, gente. Ó, tem o Thierry. Muitas coisas com a Luísa Souza, né? Muitas coisas. Ó, o Thierry. Thierry canta bem, né? Agora, né? Não sei dançar. Jiquê. Adora Jiquê. Jiquê. Eu estou vendo a mulher do Boninho também, hein? Então, vou chegar lá. Jojo Toddynho. Nossa, gente. Você se imagina? Gente, eu quero assistir só por causa da Jojo Toddynho. Jéssica Ellen. A Ana Furtado. Ana Furtado, que é a mulher do Boninho. A mulher do chefe. A esposa do chefão lá. Gil do Vigor. Nossa, o Gil vai... Nossa, vai ser muito engraçado. E a Vitória Estrada, que é a terceira moça ali, se eu não me engano, né? A Vitória Estrada. Ah, isso. A Vitória, ela faz... Adoro ela. E ela faz TikTok. Quem é aquele ali? É o jogador de fôlei? Então, ela é boa. Não tem nenhum jogador de fôlei. Tem sim, volta lá. Tem, tem, tem. Ó, aquele lá, ó. É jogador de fôlei. Mas como será que é o nome dele? Eu falei vários nomes aqui. Aí agora, qual que é ele? Eu já não sei. Do lado do Gil do Vigor ali, ó. Gil do Vigor. A cara do Gil nessa foto? Ah, pelo menos são os nomes que saíram aqui. Ai, Brasil! Gente, eu acho que vai... Vai estar babado, né? Vai estar babado. Vai estar babado. Gente, adoro a Jiquê. Farofa da Jiquê. Deu o que falar o ano passado. Vai. Ana Furtado, que sempre está em todas. Agora vai estar até na dança dos famosos, hein? Babado. Achei bacana. Vocês curtiram? Eu curti bastante. Eu acho que o Gil tem chance de ir pra final. O Gil dança bem. É. O Vitão, com certeza, gente. É o povo do remelexo, né? É, Mara? Caraca! A Ana Furtado, ela faz tudo muito bem, né? Ela apresenta. Ela faz tudo muito bem. Então, ela é muito dedicada também. Também. Tenho aí meus favoritos, já. Ai, que da hora. Já estreia nesse domingo, já? Aqui, ó, tá falando que... Eu esqueci. Não, não sei. Não, vai estrear. Não, ainda vai ter, ó. Agora esse elenco foi divulgado. Depois vai divulgar as bailarinas e os bailarinos ainda. Então, acho que tá pra agora. Ah, deve ser pra agora o máximo na outra semana. Então tá bom. Porque a gente já tá no final do mês, já, gente. Começando abril, que babado. Minhas férias passaram tão rápido. Passou voando. E eu tô vendo aqui no site, cada um deles ganha 10 mil reais por mês durante os seis meses da dança. Então é uma renda fixa, né? Eu acho que a Globo usa o contrato dos funcionários, né? Mesmo se sair, será que mantém a grana até acabar? Eu acho que não. Eu acho que é só pra você poder ensaiar e dispensar outros trabalhos, né? Perdeu, perdeu, tio. Ai, 10 mil na conta, gente. Você ia? A Globo já foi melhor, né? É, né? 10 contas, né? O 10zinho me dê, papai. Ganha aqui uma semana.